Mano, não preocupa não, que ninguém vai encontrar nada não, tá, patrão? Ninguém vai encontrar nada, não. E a carta? Encontrou a carta que devia estar com ela? Patrão, revirei tudo lá na bolsa e encontrei carta nenhuma, não. Então essa carta deve estar na mão de outra pessoa. Patrão. Problemão, né? Então vou te dizer uma coisa. Uma coisa só, um. Essa história não acabou aí. Com certeza vai vir mais alguém atrás de grana. As coisas aqui estão confusas. Houve uma... Houve uma morte. Morte? Meu Deus. Morte? O que é isso? O que é que houve? O que é que houve? Teve uma morte.